Bom, é isso aí. Então, pessoal da Twitch, pessoal do YouTube, vou jogar aqui a demo do Resident Evil Village pra vocês, tá? É uma hora de demo, a gente pode escolher jogar na demo do castelo ou na demo do... na demo da vila. Eu vou escolher jogar na demo do castelo, uma horinha no castelo e vambora, mano. Vamos ver como é que tá. Coloquei meu jogo com o gráfico totalmente no máximo, não sei como é que vai ter o desempenho. Acho que vai rodar de boa, mas vamos ver, tá? Jogar a demo do castelo. Padrão. Beleza. E vamos lá, mano. Vamos ver aí como é que vai ser a demo. Eita, já? Caralho, mas carregou rápido. E aí, Gustavo, é sábado, vai dormir? Nada, mano. Saiu a demo aí, cara. Vamos ver como é que tá o game. E é isso aí, ó. Meu jogo tá totalmente no máximo, tá? Tá rodando tranquilão. Deixa eu só arrumar a sense, porque que caralho. A sense tá baixíssima. Cadê aqui? Nossa, tá muito baixa essa sense, cara. Opa. É, é. E aí, Léo? Live no sábado? O que é isso, então, mano? Jogar aí um pouquinho da demo, né? Vai jogar só a demo? Sim. É uma hora, tá, pessoal? Ele tá... Ele tá bêbado, gente. Normal as pessoas fazerem coisas que não gostam nos dias errados. Que isso, mano? Não é bem assim, meu chapa. Vamos lá, rapazada. Demo do Resident Evil Village. Eu tinha esquecido de avisar pra vocês, né, que a demo saía hoje. Uma hora aí de demo no castelo. Tô jogando no PC. O game tá totalmente no ultra, no máximo. Cara, tudo que dá tá no máximo, tá? Tudo no máximo. E é isso, mano. A gente tem aí uma hora pra explorar a demo. Vocês estão vendo? Deixa eu ver onde é que mostra. Aqui, ó. Tem 58 minutos ainda. Então, vai pra fora. Não pode sair, mano. É o seguinte. Na demo, tu pode escolher jogar uma hora no castelo ou uma hora na vila. Eu escolhi jogar uma hora no castelo. Porque a vila, pessoal, já explorou tudo e tal. E é isso, mano. Aqui não tem muita coisa, né? Vamos explorar aí. Sem pressa, rapazada. Sem pressa. Sem pressa. Sem pressa nenhuma. Também tá a minha sensa aqui, mano. Caralho, mas essa sensibilidade aqui tá foda, hein, cara? Aí, pronto. Bom, aqui continua, né? Padrão. E que jogos do Mais Draft está on? Salve meus chapas! Salve meus chapas! No talo, no PCS? No PC? No PC, cara. Tá no máximo, no máximo, no máximo. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês as configurações. As configurações gráficas. Acho que dá pra mostrar, né? Aqui, ó. Eu coloquei janela sem borda pra poder jogar em um 4x4 e a placa de captura pegar normal. Mas fora isso, o jogo tá todo no máximo, tá? Tudo, tudo, tudo. Menos aqui, né? A qualidade da textura não dá pra pôr no máximo, porque minha placa tem 8GB de vídeo pra pôr no máximo uns 13GB, mas... Aí, ó, tá tudo no máximo. E é isso aí, mano. Vamos ver como é que tá a demo certinho. Agora, mano, tá bonitão o jogo, hein, cara? No PC é outra coisa, né? Jogando no console... Caralho, o Ant! Obrigado pelo resub, meu querido! Muito obrigado, cara! Essa demo tá liberada até quando? Então, o Ant, eu acho que ela fica liberada até às 5 da manhã, mano. Tem pro PC e pro PS4 e PS5. Pro Xbox, eu não sei. Dá uma merda esse jogo horrível e a gameplay e os gráficos. Que isso, Gustavo? Eu tô achando muito massa, cara. Ô, Ant, muito obrigado por estar pelo resub, mano. Cara, eu não vou mentir pra vocês. Eu tô impressionado com os gráficos, porque... Não impressionado, mas eu tô achando muito bonito, mano. Porque eu joguei no PS4, né? E pra mim... Tava bem feio, mano. Vai testar? Testa lá, mano. Me zoeira! Lembrando aí, mano, tanto pro pessoal da Twitch, tanto pro pessoal do YouTube, que isso aqui vai pro YouTube, tá? Pessoal, é... Dia... Sexta-feira, né? Lança o jogo completo e eu vou estar jogando aí o game completo pra vocês. Fechou, pessoal? Só pra vocês saberem, né, mano? Tô achando bonito, hein, mano? Cara, sem pressa. A gente tem, ó... Cinquenta e seis minutos. Tem tempo de sobra. Dá pra ver o castelo aqui. E é isso, mano. Sexta-feira tá pertinho. Tá pertinho, mano. Eu não comprei o jogo ainda, porque às vezes eu consigo ir em outro session um pouquinho mais barato. Mas vou comprar. Bom, aqui a gente voltou, né? A gente tava nessa sala. Eu achei mó da hora essas referências do recuadro. Eu também achei muito massa. Dia sexta-feira... Ah! Eu não entendi, mano. Eu peguei o quê? Uma cura? Pessoal, a demo do... A demo não. É, a demo da vila. Ela sim tem bastante coisa também, né? Ela sim tem bastante coisa que a gente não viu ainda. Mas também o castelo também, né, mano? A vila não tem tanta coisa assim, eu acho. Aqui tem a parte dos inimigos lá embaixo também. Dia de... Você falou... Você falou o dia sexta-feira... Ah, tá. Trolei. O Duque? Tá em todo lugar, é? O Duque? Onde houver lucro. E você encontrou sua filha? Não. Se estiver aqui, a Lady do Castelo deve manter a pequena Rose nos seus aposentos. Não acha? Dimitresco? Dimitresco? A própria. Por que não dá uma olhada? Quem sabe a encontre? E por falar em olhar, quer fazer umas compras? Tá muito ruim a dublagem? Como assim, mano? Vocês acharam ruim? Eu achei boa a dublagem, cara. Mano, eu tô me impressionando. Eu tô me impressionando, ó. Eu tô impressionado. É que na verdade não é que eu tô impressionado, né? É porque como eu streamava e jogava sempre no mesmo computador, era bem lag pra mim. Tá rodando bem tranquilinho, né? Tô gravando pelo outro PC, né, mano? E aí, M? É que eu não entendi isso aqui ainda, mano. Não dá pra colocar isso aqui, tá ligado? Vamos ver. Aqui. Até que dá pra pôr essa... Porque cabe certinho o olho ali, hein? Não. Vamos aproveitar a leia, né? Amanhã o lançamento do E-8. Não, M. Sexta-feira. Labirintos de Norshten. Norshten, tá, tá, tá? Um artifício, enfim, do século tal, tal, tal. Era construído... Erig. O que que é um Erig, mano? Em sua terra natal. Ele vagou pelas regiões... Não, pela região até se acomodar em um vilarejo remoto. Ele criou quatro labirintos. O castelo, a casa, a colina e a roda da água. E a terra de ferro. Ao terminá-los, ele tirou a própria vida com um tiro na têmpora. Cada labirinto é diferente e requer sua própria... Sua própria bola de metal? Como assim? Especial para funcionar. Em cada uma delas, há restos humanos cristalizados. Que dizem ser das suas quatro esposas. Os labirintos são os seus túmulos. Aqui tá dizendo de quatro peças, né? Quatro peças... Quatro bolas de metal. Pelo que a gente viu no trailer do jogo... Se queimou aí, meu parça? Que ou... Não, Erig. Que ou quem professa uma heresia? Que ou quem professa a doutrina? Contrária ao que foi estabelecido pela igreja como dogma? Entendi tudo, né? Procurando por algo em particular? Uh! E a shotgun? Novos itens para você, senhor Winters? Senhor Winters? A carteira do Duque. É tudo um investimento, Ethan. Eu posso vender isso aqui, mano. Como é que vende? Sua mulher. Sua mulher. Também sou cultura. Apenas me ignore. Cara... Eu vi que o pessoal pegou a dor. Ah... Você fará uma chacina. Gatilho sensível. Ah, excelente escolha. Dá-lê. Como é que tá aqui? Ô! Aí no PC, a gameplay flui, né, mano? No PC, é disso que eu tô falando, meu chapa. Engraçado, tipo... Eu tô assim, normal... Tipo, o FPS tá bom, né? Mas, tipo, no momento que eu miro, ele cai bastante. Já deve ser alguma coisa, tipo, de profundidade de campo, talvez. Caralho, mano. Dá pra escutar o cara do atalho da parede, mano. A sense eu tô achando ruim, mano. Caralho. Temos um dicionário e uma cultura no chat. E uma jogadora semiprofissional de COD. E aí? 5 de janeiro. Rednick. Perto de um menino, três... Perto de um menino, três meninas. 28 de janeiro. Mãe Miranda. Reunião com a senhorita Dimitrescu. 1º de fevereiro, Duque. Discussões de negócios. Hum. Três filhas, Bela, Cassandra e Daniela. Isso que a gente viu, né? Na demo no PS4 lá também. Eu... Cara, eu vim pra cá. Eu lembro disso. Será que não dá pra trocar a demo, mano? Acho que não, né? 10 minutos. Ih, família. Já foi 10, hein? Opa, mais dinheirinho. Elevador não funciona. Cara, eu não tô rushando tanto, porque... Eu acho que a demo é a mesma coisa, tá ligado? Só que a gente pode explorar, né? Pegada pelo outro lado, tá? O Benito tá achando ruim a Sense. Também tá boa. Eu tô com os modos com Sense do Fortnite. Então, eu sempre jogo com Sense baixa, mas tô achando meio ruim, sei lá. Isso aqui, cara... Vamos ver. Para que a salvação possa... Possa de vir o clarão dos anjos a que cobrir. Pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que tem alguma coisa a ver com aqueles brasões que a gente leu lá dentro, né? Quatro brasões, aí deve abrir a porta, alguma coisa assim. Dá pra quebrar tudo também. Bem, bem recuado. Desmunição. Será que aquela porta tá liberada aqui? Porque... Na... Na última demo, não tava liberada aquela porta lá. Deixa eu olhar direitinho, porque é a última vez que eu nem vi isso aqui. Uhum. Tinha... Tá, não sei o que tinha ali, mano. Tá, tá fechado. Eles não vão abrir. Ahn... Acertei... Ahn? Acertei uma balinha esses dias. Busquei o cara de longe. Tadinho, nem vi o que foi. Só uma bala. Mas a gravação tava desligada. Ah, aí é triste. Eu acho que eu vou comprar o... Aquele COD Cold War pra jogar com o Chris e o Cassio. Que eles são amigos meus que jogam em direto. Ahn... A vinicultura do Castelo Dimitrescu tem origem do século XV. Ahn... Muito antes dos atuais moradores do castelo. A Alcina Dimitrescu usa... Usa essa técnica lendária. Técnica lendária. Para... Enriquecer o sabor do vinho e colocar um buquê bem volumoso. Seu melhor vinho é o Sangues Virgenes. Ou Sangue Virginal. Que é... Que é mantido em um frasco especial decorado com flores prateadas. Compre um multiplayer. Code War? Fazer isso ou não? Como fazer isso ou não? O Casio... O Code War é da hora. Eu vi eles jogando lá. É só petardos. Tá. Alguma coisa pra pôr aqui. Não tenho ainda. Eu tô indo... Mano, eu tô indo devagarzinho. Eu tô olhando bem. Eu tô olhando como é que tá os gráficos. Eu tô achando bem bonito. Tá agradável os gráficos, né, cara? Se eu for pra lá... Se eu for pra lá vai ser um problema. Porque... Vai dar cutscene. E vai fechar a demo. Olha que da hora. Aqui a gente consegue ver. Só dá pra ver aqui, ó. Mas bacana, mano. Isso aqui eu não tinha visto ainda. Parece um... Tipo de puzzle. Pena que não dá pra entrar, né? Não dá pra ver muita coisa mesmo. Essas estátuas não quebram. Tá. Mas... Mas, né... Como é que é o nome disso aqui? É lei, né? Leis. Eu acho que... Eu acho que só começa... Quando eu entrar na porta. Então, dá pra vir tranquilo pra cá, eu acho. Lá embaixo eu vou dar uns petardinhos, hein, mano. Vamos ver como é que vai ser. Leis a batata mais cremosa que já existiu. Começou a demo agora? Tô jogando faz 15 minutinhos. Florando bem, né? Ver tudo o que tem. É, cara. Tipo, o problema... Da demo do cast... Ah, na verdade não é nem só do castelo, né? A da vila também não tem muita coisa, né, mano? Tipo... A questão do castelo é mais a gente olhar as texturas. Tipo, que tá bem bonito e tudo mais. Mas não tem muito o que fazer aqui, né, mano? No castelo. Tipo, tem algumas coisas, mano, que... Algumas coisas, assim, que até a gente queria fazer, né? Tipo, abrir isso aqui. Aqui também, ó. Tipo, puxar essa paradinha aqui. Isso aqui não dá, né? O jogo não deixa. É, não tem muita coisa, mano. Que dá pra fazer aqui. Eu tô achando o jogo bem bonito, mano. Não tem alguma jóia em algum lugar escondidinha? Por R4, né? Eu vi que tem algumas jóias assim nesse jogo. Nossa, onde elas estão? Bom, nada demais ali. Puxa logo? Não. Calma lá, né, meu príncipe? Olhar bem. Falou que a... Falou que a tranca é muito fácil de arrombar. É, sim, mas... Não... Se isso desse um chumbaço na tranca, será que abre? Acho que não, né? Era essa aqui, né? Não, precisa de gasoa, provavelmente. Coisa que a gente ainda não tem. Bom, vamos comprar algumas coisas com ele? O som do tiro tá baixo? Esse é o item? É o item. O som do tiro... É tudo um investimento, Ethan. Ah, ó. Suprimentos. O que é isso aqui? Peça personalizável da pistola. Aumente bastante a capacidade de munição. Eu sou um comerciante, afinal. Ah, é 5 mil. Achei que era 500. Ah, aprenda... Aprende a fazer munição de escopeta no menu. Ah, aqui, ó. Aqui dá pra aumentar a maleta, tá vendo? Igual o R4, que a gente consegue comprar uma maleta maior. Não tem muita coisa que dá pra comprar aqui. Eu acho que eu vou comprar munição mesmo, mano. Só pra... Comprar as munições. Thank you. Imagina o cara lança, velho. Ah, por que eu não posso comprar, cara? Ah, tá. Uma escolha interessante. Gostando, tô gostando. Tenha um bom dia. Obrigado, meu príncipe. Vamos lá, mano. Vamos continuar, então? Pra cá acho que não tem mais nada, né? A gente já olhou tudo. Pera, aqui... Aqui... Tá, eu já vim aqui, né? Já. Aqui a gente já veio, então não tem problema. Só continuar mesmo. Deixa eu ver. 40 minutos. Vamos continuar. Tá grampeada? Não sei. Ele tá de casaco, não dá pra ver. Cara, aqui é foda porque a mulher já vai vir encher o saco, né, mano? Faz tempo que eu não abro o muro. Deixa eu amarrar você. Vivo, morto, como prefere que eu te leve? Oi, bebê. É pra cama, hein? Você vai ficar lindo exposto no salão. Ah, mano. Eu não posso escolher muita coisa aqui, cara. Deixa eu abrir logo isso aqui, mano. Sei lá, né, beckinho. Ai, que susto, caralho. Bom, caí. Enfim. Era pra caí de qualquer jeito. Tá, eu falei que eu ia voltar pra ler a história dela, mano? Vamos ver. 9 de junho de 1958. Foi meu primeiro dia de trabalho no castelo. Foi um choque de descobrir que só havia mulheres trabalhando aqui. Elas insistiram para nunca mais irritar a patroa e suas filhas. Foi muito estranho. 23 de junho de 1958. Trabalho no castelo há duas semanas e estou um pouco receosa. Adela, uma outra criada, cometeu um erro e a senhorita Daniela cortou seu rosto com uma faca. E, à noite, ouço gemidos. Como se houvesse fantasmas nos corredores. Quero ir embora. 8 de julho de 1958. Não sei o que fazer. As mocinhas estavam reclamando que estava quente e abafada demais no jantar. Então, abriu uma flechinha na janela. Feche. Feche agora. Elas gritaram em uma só voz. Tenho medo de ser levada pro porão e nunca mais ser vista. Não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Hum. Hum. Você não vai ver alguma coisa ou é recente? É, se passa mais ou menos essa data aqui, eu acho. Acho, não sei. Aqui não tem nada pra gente olhar. Só seguir mesmo. Dimitrescu? Ui, 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 ui. Gostei, hein? O HD tá lindona, hein? Missãozinha. Bom, aqui a gente sabe que não tem muita coisa, né, mano? Porque aquela vez eu explorei bem aqui e realmente não tinha nada. Só vou dar uma olhadinha nos gráficos pra ver como é que tá aqui. O jogo não deixa a gente entrar pra lá. A mulher é uma escadaria inteira. Dá uma olhadinha aqui pra ver como é que tá tudo certinho, ó. A gente vê a mão, né? A senhora, coitada. Já falei pro item parar de arrumar dessas confusões. Dá uma olhada, mano. Ah, cara, eu tô achando o jogo bem bonito, mano. Tá mais bonito que o reset, né? Obviamente. Tranquilo. Tinha pra ver aqui, a gente já viu. Cara, é bom que no PC eu tô enxergando tudo. Aquela vez que eu joguei no PlayStation 4. Nossa. Tava bem, bem, bem escuro. Aqui não tem muita coisa. Tem um rastro aqui, mas ele acaba logo aqui, então... Não diz muita coisa. É. Vamos fazer o puzzle só. E acho que é isso, né, mano? Vamos ver. Aqui, ó. Thrust in Light. Confia na luz. Ah, eu não tinha visto isso aqui a última vez que eu joguei, né? Isso aqui tá me lembrando do Assassin's Creed Odyssey, cara, ó. Gostei, gostei. Vamos lá, vamos ver como é que vai ter a iluminação aqui embaixo. O PC. Uh, bonito, hein? Acho que vocês estão conseguindo ver de boa, né, gente? Ou tá muito escuro pra vocês. Sabem me informar? Acuverta de sangue, ressecado, tá? As cadeiras de tortura, mano. Olha isso, cara. Que bagulho doentio, né, velho? Acho que não tem mais nada. Olha bem, né? Aquela vez... Ajude-me, irmão. Olha isso, mano. As máscaras de tortura. Máscaras de porco. Tá de boa? Depois eu tenho que arrumar as bagunças dele. Tô indo com calma, tá, mano? Isso aqui... Isso aqui tá feio. É um bug visual, eu acho. Bom, vai ter os bichos, mano. Eu não sei se eu vou matar todos, mas eu vou descer o prego aqui, mano. A última vez eu passei correndo, né? Porque eu achei que não ia ter tempo pra acabar. Deu, mas tinha tempo de sobra, né? Essa... Isso aqui tá... Essa textura tá bem estranha, né, mano? Enfim. Eu já fui. Vamos ver. Candidatas. Irina. Mihaela. Luiz. E Ingrid. Negadas. Ah, tá. Aqui é tipo uma lista. Isso aqui tinha no começo do reset também, né? No porão, quando a gente encontra a Mia, tem uma lista de pessoas que foram rejeitadas. Alguma coisa assim. Não me lembra ao certo. Mano, eu tô achando bem bonito. Tô olhando. Cara, eu tô olhando os gráficos porque é a única coisa que tem pra olhar os gráficos aqui, né, mano? A demo a gente já sabe como é que é. Tô achando bem bonito. Espero que seja bom pra vocês. O pessoal aí que tá vendo no YouTube também, né? Tanto da Twitch, tanto do YouTube. Eu já tô gravando isso aqui com a minha placa de captura, tá? Então a imagem deve tá muito boa pra vocês. Porão mais loli igual experimentos. Que isso. Caralho. 25 minutos, hein? Ah, não. Isso aqui não reage com a bala. Tá estremando no YouTube? Não, né? Que eu vou postar depois. Ah, isso aqui eu achei tosco. Olha isso? Pô, cara, por que que não tem... Não tem... Como é que eu posso dizer? Não reage. Eu bato e não acontece nada. Tipo, atravessa o boneco. Mais um... Um momento pra cagar aqui. Tá. Aqui vai cair esse corpo que eu me assustei a última vez. É a última vez que eu tomei um belo de um cagaço nessa parte. Espero que o som aí seja bom também, tá? Não sei como é que tá o som. Acho que tá bom. Ah, Irana. Não, Irina. Apetite saudável. Mihaela, apetite saudável. Luiz, apetite saudável. Ingrid, instável. Às vezes, alerta demais. Caralho, mano. Tá achando bem bonito. Será que isso aqui vai ter ray tracing, cara? Eu não sei se tem, mano. Ai, que susto, cara. Ele já tá vindo? Tem uns bichos ali na frente. Só vou cuidar pra ele não aparecer do nada e me dar um tapa aqui. Mais peça. Outra cela. Fragmento de metal. Bom, agora a gente vai pros petardos, né, mano? É isso que todo mundo quer ver. Mano. Assim. Só se quiser morrer. Só se quiser. Eu escutei alguma coisa abrindo atrás de mim, mano. Bicho, o bicho vira pó, mano. Godzilla vs Kong. Não, lança nunca dublado. Ah! Lança nunca dublado. Opa! Eu não vi isso aqui a última vez, hein? Última vez eu passei correndo. Tem quanto tempo ainda? Meia horinha. Tá. Eu só tenho que cuidar pra não morrer, né, cara? Claro, né? Bomba! Não tem pena não, meu parceiro. Crânio de cristal. Bomba de tubo. Cara, será que dá pra gente voltar... Não, não dá pra voltar lá em cima no castelo, né? Porque esse crânio de cristal, eu acho que ele é um item pra vender. Mas, se eu não me engano, tinha um lugar que dava pra... Pra pôr... Eu não sei agora, mano. Não, não sou até agora. Que pena. Eu nem vi o filme ainda, mano. Aqui, ó. Vamos testar, rapaziada, essa bomba aqui? Tá. Beleza. Uhum. Um morreu. Caralho, são três, velho. Ah, vou largar o prego, mano. Eu tô nem aí. Vou largar o prego, parceiro. O cara é foda, patroa. É isso, mano. O bagulho é largar o prego. Vai fazer o quê? Queira morrer... Opa! Colar da Ingrid. Beleza, agora a gente pode dar uma exploradinha aqui. Munição de shotgun. Mais peças. Não tem muita coisa. Aqui foi a gente pegou aquela bomba, né? Aqui em cima dessa mesa. Deu pra cá, pegou mais um item aqui. E aí os bichos não vieram, né? Não tem mais muita coisa pra olhar. Aqui daria pra escapar, né? Mais ou menos. Tá pegando tudo, mas serve pra nada. Não, é bom que a gente vê como é que vai ser o jogo, né? E tal. Quando subir aqui, acaba a demo, né, mano? Vamos dar uma olhada nesses itens aqui que eu peguei. Grande cristal. Restos cristalizados de uma criatura de presas afiadas. Valioso. Então é pra vender mesmo. Colar da Ingrid. Colar de ossos de animais que serve para espantar o mal. Valioso também, né? É pra vender. Colar da Ingrid. É, mano. E aí, pessoal? Eu já subo. Se eu subir aqui, vai... Quando eu subir aqui, starta o final da demo, né, mano? E aí, gente? Tem quanto tempo ainda? Tem mais uma meia hora pra olhar, mano. Mas... Eu já olhei tudo, né? Olha. A demo starta quando eu ir pra lá, na verdade. Ao final, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ah... É, uma munição. Dá pra ver que é uma munição de pistola. Munição de pistola. Aparentemente aqui é algum puzzle também. Igual aquele puzzle da chama que a gente teve antes lá embaixo, no porão. Aparentemente é a mesma coisa. Mas acho que não dá, né? Pra acender ele daqui. Aí empurrar pra algum lugar. Acredito que não. Cara, vocês viram na demo... Mas não, mas não é o mesmo lugar. Porque na demo não, na... No... Como é que é? No clipe, né? Do trailer. Tem uma hora que o Ethan abre um caixão e tem uma faca, uma adaga. Mas eu acho que não é aqui. Porque, se não me engano, atrás eram janelas com neve, né? Então não é aqui. Aqui não tem mais nada. Não tem mais nada. Será que aqui, como a gente tá, tipo, na demo de uma hora, a demo acaba? Porque era pra mulher ter aparecido aqui, mano. O que que eu falei, né, cara? O que que eu falei, né, cara? Me chupa, princesa. Cadê? Eu vou deixar ela me chupar. Me chupa! Ah, não vai me chupar, não, velho? Vamos por aqui. Que ferramentas você prefere? Ah, que a demo acaba. Tem alguma coisa pra lá, mano. Munição. Hum... Ah, eu adoraria a reação. Hum, hum, hum. Gostinho. Acabou, né, gente? Isso aqui vai, pequenino. Acabou. Cara, é muita live ao mesmo tempo, poggers. Tu é? Que isso? Que game sexual. E aí, será que dá pra a gente jogar na demo da vila agora? O jogo não deixa eu pular isso aqui, né? Não deixa eu pular. Vamos ver. Vamos ver, né, mano? Vai que dá pra jogar na demo da... Mas aí eu trolei também, né? É que, na verdade, pelo que eu sei, pelo que falaram, né? Dá pra jogar uma hora em uma demo. Se dá pra jogar nas duas demos, eu não sei. Se der, eu trolei. Mas ainda dá pra fazer a demo da vila. Correndo, mas dá pra fazer. Não dá pra pular. O jogo não me deixa pular isso aqui. Pera, ó. O jogo não deixa eu pular. Quem é a Rose? A Rose é a filha do Ethan. Então, foda-se. Como assim, foda-se, mano? A gente tá aí pra... Pra recuperar a filha dele, mano. Aí é a adaga que eu falei, viu? Acho que... Não sei se é essa, na verdade. Acho que não é, não. Ninguém liga pra filha dele. Mano, tomara que dê pra jogar a demo da vila, gente. Daí eu rusho a demo, só pra gente ver as cutscenes mesmo. Mas eu acho que não dá, não. Você escolheu a Zoe e o Emi, sério? Ó, o Sniper aqui, vai dar pra usar. É bem um E4, né? O Chris... Isso aí, rapazela. Lembrando, hein, gente. Sexta-feira, hein, mano? Sexta-feira. E eu vou jogar aí no lançamento pra vocês, mano. Pô, 37 minutinhos, mano. Deu aí a demo. A outra só fudiu o item. Reserve agora. Pode deixar. Eu vou comprar essa semana o game. Eu não comprei ainda. Vamos ver. Obrigado por jogar. Presidente Evil Village aqui. Acesse online, beleza. Acesse a loja online, né? Também créditos, créditos, créditos. Uhum, uhum. E esse aqui, dá pra lançar da vila também? Meu Deus, dá pra lançar a demo da vila, gente. Desculpem, me desculpem. Na vida e na morte, proclamamos glória. É, oi? Não devia estar aqui. Não é seguro. Que merda. Aí, tá me escutando? É você. O pai da criança. Criança? Peraí, tá falando da Rose? Ela tá aqui? Rose! Rose! Ela corre um grave perigo. Desde que a mãe Miranda trouxe ela pro vilarejo, as trevas nos dominaram. Tá falando do quê? Dos monstros? É o da vila. Aí que tá, mano. Porque eu achei que tu podia escolher uma das duas demos pra jogar por uma hora. Eu não sabia que você podia jogar uma hora, tipo, jogar uma e depois outra, tá ligado? Ó, 35 minutos, tá vendo? A gente tem 25 minutos, mano. Vai dormir, Gustavo. Boa noite, mano. Valeu por ter participado aí. Depois você vê o resto lá. Vou postar no YouTube. Vamos dar uma olhada aqui. A gente tem 25 minutos ainda, tá? Dá pra fazer a demo com certeza, mano. Fica tranquilo. Bom. Tá bonito. Vamos lá. A iluminação também tá bem bonita, mano. Gostei. Flore do químico. Uhum. Só arrumar aqui. Pronto. Gente, a gente não precisa ir com pressa, tá? São 24 minutos. Dá pra fazer, sim, em 24 minutos, tá? Então aqui a gente vai ter, tipo, 5 minutos a menos pra explorar, igual a gente teve no, né, no castelo. Eu não vou enrolar tanto também, porque aqui pra frente vai ser muita cutscene, tá ligado? E nessas cutscenes... Nessas cutscenes, eu não sei quanto tempo, né? É cada uma, mais ou menos. Então, vamos indo. Aqui não dá pra entrar. Cara, tá bonito. Tá bem bonito, ó. Ambientação do jogo eu tô achando muito bonita, cara. Olha só. Opa. Opa. Fragmento de cristal. De bola. Isso daqui, ó. Oferecemos essas cabras de proteção para o proteger o vilarejo e seu povo. Quem quebrá-las sentirá a fúria da mãe Miranda. Pode vir, Dimitresco. Cara, eu tô com medo de explorar muito e dar o tempo, tá ligado? Dar o tempo e não conseguir completar a D, mas acho que dá sim. Bacana, né, cara? Eu achei que podia... A gente podia escolher só uma, né, pra explorar. Sabia que ia poder jogar uma e depois jogar a outra. Tá bem bonito o jogo. E aí, Dimitresco, como é que tá, meu chapa? Ó. Prisão da donzela. Um bicho horroroso. Parece aquelas... Bruxas do The Witcher 3, eu não lembro o nome delas. As Moiras. Ó. A Dimitresco. Não sei que porra é essa. Isso aqui é assustador. Esse que é o irmão da Dimitresco, né? Escutando os barulhinhos, mano. O jogo tá bem bonito, hein, mano? Bom, eu não vou... Pessoal, agora eu falei. Eu vou explorar, mas eu não vou explorar tanto essa parte da vila, né? Até porque também ela não tem tanta coisa pra gente ficar olhando e... E é isso aí, mano. Ó. Pra dar cobertura. Não entendi muito bem. Passa um sequelão aqui. Pegar shotgun. Essa demo, eu não joguei ela, mas eu já vi o pessoal jogando. Então eu sei como é que ela é já. Mina também. Aqui, ó. Quanto tempo? 21 minutos. Tranquilo, sem problemas. Vamos na calma. Tranquilão, Dimitar. Não sei se eu te respondi, mas eu sou tranquilo, meu chapa. Eles vão aparecer por aqui. Não me disse milharal, mano. Milharal não, né? Vou descer. Pior que só tem uma bala de 12, né, mano? Cadê, mano? E aí, meu patrão? Qual é que vai ser? Atrás de mim ele tá. Foi, caralho. Porra, cara. Que porra é essa, mano? Vem, então, se tu é bom. Vem, então, se tu é bom. Isso, eles não iam pra cá. Meu Deus. Chamou os irmãos. Vem aqui. E aí, Lucas? Tá, o cara, ele não vem pra cá, mano. É, a família alagou um pouquinho aqui. Pronto. O crânio, né, a gente já viu antes. Outro crânio. É. O que foi isso? Bom, não tem muita coisa nesse milharal, né, aparentemente. Não tem nada aqui, mano. Vamos lá. Vamos passar pra cá? E aí, por que estão aqui? Para trás. Por favor, não machuca a gente. Oh, calma. Eu não vou fazer isso. Tô feliz de achar alguém normal. Tem algum outro sobrevivente? Ela acha que eu já matei todos. A gente tá exposto aqui. Seu velho consegue andar? Não. Um dos monstros feriu ele. Ele já perdeu muito sangue. E a gente tem que entrar na capa da Luísa. Silêncio. Tem que ter uma entrada. Fiquem aqui. Em silêncio. E não se mexam até eu abrir os portões. É isso. Vamos ver aqui o tempo. 17 minutos. Tá tranquilo, gente. Tranquilo. Tirar uma foto aqui, ó. Você quer? Modo foto. Como é que faz? Eu não sei como é que faz, mano. Tá, enfim, velho. Deixa aí. Banheirinho aqui. Exploio do químico. Dá uma olhadinha aqui, ó. Cara, no PC tá bem bonito. Eu não sei, tipo... Eu não sei muito bem o comparativo, né, entre o PlayStation 5 e o PC. Mas no PC tá lindão, cara. Venham, venham. Rápido, rápido. Você demorou, hein? De nada. Ele não costuma confiar nos outros. Desculpa. Nós ficaremos seguros. Não é? Melhor do que lá fora, com certeza. Aí. Tem alguma ideia do que tá acontecendo aqui? Não faz sentido. A mãe Miranda sempre protegeu a gente, mas... E quem responde? Me ajuda aqui. Pai? A gente tem que entrar. Olá? Oi, de casa. Talvez uma voz familiar. Luísa! Abre! Sou eu, Helena! Para com a gritaria. Vai atrair os monstros. Julian, calma. Quem é? Um amigo. Pra trás. Pai. Caramba, Julian. Deixa a gente entrar. Não. Vou sentir o cheiro do sangue. É muito... O jogo bugou. Vocês viram que o jogo bugou? As voas estão atrasadas. Essa gente quer deixar um monibum... A voz não, né? As bocas estão desincronizadas com o auge. São os nossos amigos. Vamos, podem entrar. Venham. Por aqui. Você não é do vilarejo. Olha lá. Tá vendo que tá bugada a boca? Sou o Ida. E voltou agora? Será que tenha voltado, né? Será que tenha desbugado? Uhum. Luisa. Eles invadiram mais uma vez. Pegaram mais gado. Uhum. Nesse ritmo, acho que não sobreviveremos ao inverno. O Ernest continua desaparecido. Não o encontramos. Será que a mãe Miranda nos abandonou? Por aqui. Algumas imagens. Isso aqui, na verdade... Olha. Eu acho que tem alguns lugares aqui que a gente não viu ainda, né? Caralho. A gente não viu mesmo. Olha só. Essa estátua aqui da direita. Que louco. Ali em cima, no meio, na direita, aparece um ritual. Moinho. Não sei o que é aqui lá em cima. Não sei o que é aqui embaixo também. É. Só isso. Não. Não tem mais nada. Vamos ver. Espero que o áudio tenha normalizado agora, né? Que porra é essa? Forasteiros, assim a gente vai morrer. Calado, Anton. Ele ajudou o Leonardo e a Helena. A gente estava se virando bem sozinho. Venha, Ethan. Sente-se. Sobraram só vocês, do vilarejo todo. Só a gente. Só a gente. Não sobrou ninguém. Um incapaz, imprestável. Uma vaca chorosa. E você traz um velho ensanguentado e um forasteiro como se não fosse nada e acha que vai ficar tudo bem. Não está nada bem. Os infelizes lá fora foram destroçados. E um bêbado imprestável. Amanhã a gente vai morrer. Igual ao marido dela. Cala a boca, Roxana. Já chega. Essa casa protege a minha família, as gerações. Bêbados ou não. São bem-vindos e estão a salvo aqui. Que seja. Alguém pode me explicar? Que porra está acontecendo aqui? Nós não sabemos. Éramos só uma pacata e devota à vila. E aí, de repente, os monstros vieram e atacaram. E então, vieram mais... Espera aí, Luiz. E mais. Cadê o seu marido? Eles... Não. Não. Ele está por aí. Em algum lugar. Ele foi buscar ajuda. É. É. É isso. Ele foi buscar ajuda. Vamos rezar. Por ele. E por nós. Boa ideia. Vamos. Dez minutinhos. Acho que dá pra terminar a demo, sim. Se não dá pra terminar a demo, também não tem importância. O que mais importa, meu, são as cutscenes agora. Depois não tem nada mais. Unidas em referência. Nós nos invocamos da treva infinita. Para que nos leve ao nosso destino. A lua da meia-noite se ere em asas negras. Nós fazemos o sacrifício. E aguardamos a luz. Na vida e na morte. O jogo tá bem bonito, né, mano? A lua da meia-noite. Culto satânico. Eles estão orando, né, pra... Pra... Pra mãe Miranda. Me ajuda, Helena, por favor. A reza? Já ouvi antes. Tinha uma senhora perto do cemitério. Tá falando da velha? Aquela piranha tem a cabeça fodida. Mas tem sabedoria em sua devoção. E espero que sirva pra protegê-la. Como vai nos proteger? O que você tá fazendo? O que foi, Leonardo? Você tá bem? Caralho, mano. Vai! Helena, vem pra trás! Não, me solta! Eu vou dar petardo, mas não adianta nada. Não adianta eu atirar, tá vendo? Um belo chumbo. Eu disse não! Ai, meu Deus! Desculpa, pai! Ei, ei. Ele não era mais o seu pai. Você agiu bem. Não, não é mais o seu pai. Helena, Helena, não! Não tem mais jeito. Papai! Não! Está tudo desmoronando! Não era mais o seu pai. Me deixe em paz. Não! Vamos sair daqui. Juntos! Deixa eu ver aqui. Falta sete minutos, pessoal. Eu não vou explorar muito agora, porque a gente já tá com o tempo bem apertado, tá? Eu só vou direto pro que interessa. Aqui tá bem bonito, no PC, ó. Quem não sabe, eu tô jogando no PC aí, o pessoal que tá chegando live agora. Jogando no PC. O jogo tá lindão. E vou ruxar, mano. Vou ruxar, porque... Porque acabei demorando demais na parte do castelo. Pra quem não entendeu, eu achei que dava pra jogar só uma das duas demos. E quando eu acabei uma, eu consegui jogar a outra, tá ligado? É que assim, ô Lucas, eu achei que dava pra jogar só... Tipo, é uma hora pra jogar demo, né? Mas eu achei que eu podia escolher só uma pra jogar. Aí eu demorei 35 minutos pra zerar a primeira. Fui com calma, explorando. Quando eu acabei, eu vi que dava pra jogar essa aqui. Aí eu explorei o que deu e agora... Puta, agora tá no finalzinho, mano. Se não der, mano, o que importa é a cutscene que vai ter agora, tá ligado? Depois disso, não tem mais nada. O cara fez tudo isso pra meter o carro numa parede e o carro ir de base, né? Vai, 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 vai. Eu quero, pelo menos, eu quero fechar a demo, mano. Sim, corre dois. Deve ser bem seguro mesmo. Eu não quero ficar só enquanto eu vou ter... Pai? Helena, não! Não é mais ele. Não mais. Helena! Ele disse meu nome! Pai! Espera, não é seguro! Fica aqui! Vem, me dá a mão! 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 Helena, não desiste! Vem, me dá a mão! Vem, me dá a mão! Sente-se! Por que todo mundo tá morrendo? Isso... Isso já é demais. Eu queria ter dado mais uma exploradinha, mano, pra ver os gráficos e tal, mas acabou que, né, tá em cima do tempo aqui, ó. Chegou, Pedro. Chegou atrasado, mano, e aí? O Ethan é abençoado, né, mano? Só abençoado do mau jeito, né? Só acontece desgraça com ele. Eu não sei se eu consigo abrir aqui, porque eu não sei se lá dentro... É, eu consigo sim. A gente abre aqui, e aí pega a última peça pra abrir a porta. Bom, uh, três minutinhos, tranquilo. Bom, pessoal, foi mal, né, eu não consegui explorar muito lá dentro, porque... E nem aqui na vila, porque, né, eu fiquei com o tempo meio apertado, mas... O que deu aí, mano? É. Nem parece que ele tá agonizando pelo fogo. Que coisa era aquela? Ah, vamos lá, né, pro final da demo. E é isso. Tem uma, 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 um diálogo com a, um, com essa linda moça aqui. A morte. Isso. A morte visitou todos eles. Não, a caveirinha dando risada. Bom, é isso. Castelo Dimitresco. Aí, e aqui o último. Só tem sangue no borde. Uh, deu pra terminar as duas demos, mano. Que isso. De bola. Sobrou praticamente um minuto e meio. Bom, e é isso. Perdão aí, né, pessoal? Porque eu achei... Agora eu posso explicar melhor, né? Eu achei que a gente podia escolher... Eu sabia que a gente podia ficar uma hora explorando, né? Só que eu achei que era ou uma demo ou a outra. Não achei que a gente podia jogar uma e depois jogar outra, né? E acabou que deu pra jogar as duas. Então, eu joguei a primeira, né? A primeira foi a que eu mais explorei. E a segunda aí eu explorei bastante. Mas a parte da casa lá eu tive que ir um pouco mais corrido. Porque a parte da casa eu tive que ir um pouquinho mais corrido. Porque já tava o tempo, assim, em cima, né, mano? E eu queria finalizar a demo. Semana que vem poderei explorar tudo sem remorso. Verdade, é verdade. Eu também, mano. Quero explorar tudo tranquilo. Lembrando aí, mano, pro pessoal. Tanto da Twitch, tanto do YouTube, né? Que isso aqui vai pro YouTube. Semana que vem, sexta-feira, aí. Lanço o game, né, completo. Eu vou estar trazendo live pra vocês na Twitch. O link tá na descrição aí do YouTube, pra quem não sabe. Vou estar fazendo live diretão aí. Vou tentar zerar em uma live só. Não sei a duração do game. Mas é isso, tá? Pessoal do YouTube aí, valeu quem acompanhou. Não esquece de deixar o likezão aí, se inscrever no canal também. E ativar o sino, né? Porque eu tô postando bastante vídeos. Semana passada foram três vídeos. E essa semana aí vai ser mais uns três. Ou quatro, por aí. E é isso, tá, pessoal? Tamo junto aí. Seguem na Twitch lá, live todos os dias. E é nóis, é isso aí. Duvido se comprar um jogo pra mim. Que isso, Pedro? Tá complicado até pra mim, mano. É isso aí que tem que ter que ter que ter?